Bom dia aos meus colegas de painel, é um prazer estar com vocês todos aqui, ainda que virtualmente. Queria agradecer a todos os parceiros nesse projeto que a gente vai falar um pouquinho aqui. O Banco Interamericano de Desenvolvimento, a gente está com a Bárbara Bracars, que é especialista sênior de clima e sustentabilidade. Fábio Ono, subsecretário da SDI, da Secretaria de Desenvolvimento de Infraestrutura. Ricardo Russo, que é sócio na Pinheiro Neto Advogados. E David Taff, que é CEO da Simens Participações. E Júlia, desculpa, Júlia Ambrosana, que trabalha comigo na Climate Bonds Initiative e que é a nossa gerente de relacionamento institucional, mas que tem gerenciado boa parte do nosso trabalho em infraestrutura e foi uma das principais autoras desse relatório que a gente publicou ao final do ano passado. Bom, eu realmente vou ter a menor participação aqui no webinar. Eu acho que a gente tem pessoas de muito alto nível, extremamente relevante para a discussão que a gente está trazendo hoje. Então, eu já quero passar para a Júlia, que vai falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente fez olhando para a infraestrutura subnacional e as oportunidades de financiamento. E com isso, eu queria dar só um contexto do que foi esse trabalho e o porquê também da gente estar discutindo isso nesse momento. A gente, junto, como eu falei, junto com o BID e com a SDI, a gente começou um trabalho há dois anos olhando o pipeline de infraestrutura local, considerando muito do que a gente tem visto nos mercados internacionais de títulos verdes, onde uma boa parte de municípios, tanto na América do Norte quanto na Europa e também em países como Índia e China, tem utilizado o mercado de títulos verdes para financiar a sua infraestrutura local, que a gente sabe que é um desafio na maioria dos lugares. Pensando muito nisso e também reconhecendo alguns dos desafios que a gente tem de financiamento no Brasil, a gente começou esse trabalho que visava mapear esse pipeline e também as alternativas de financiamento e quais estruturas que poderiam ser utilizadas. Então, o parceiro do lado do governo para esse trabalho é a SDI, que está sob o Ministério da Economia, e o parceiro que está apoiando todo esse trabalho é o BID, e a Bárbara vai falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, a gente também teve a oportunidade de trazer a Pinheiro Neto nesse trabalho, justamente para olhar a parte de arcabouço regulatório, quais medidas, principalmente medidas infralegais, que a gente poderia colocar de recomendação para facilitar e alavancar esse financiamento. Bom, e no final a gente vai ter a perspectiva do David como investidor, então tentando unir todas as pontas que vai colocar um pouquinho da experiência dele nos setores que a gente priorizou e também possíveis obstáculos e como que a gente pode superá-los, ou pelo menos alguns caminhos para que a gente consiga alavancar esse financiamento. Bom, Júlia, eu queria passar a palavra para você para falar rapidinho sobre esse trabalho que a gente fez. Na sequência, a gente vai ter o Ricardo Russo, da Pinheiro Neto, que vai falar sobre essas medidas, e com uma atualização, a gente publicou esse relatório no final do ano passado, em novembro, e a gente já tem algumas mudanças desde então. Então, Russo, eu queria que quando você falasse dessas medidas, você pudesse nos atualizar do que já foi feito e também dar uma perspectiva para a gente, né? Nesse momento que a gente está vivendo de mercados desacelerando no mundo todo por conta da pandemia, no Brasil não é diferente, mas eu queria você que está no front dessas estruturações, que você desse uma visão, uma perspectiva de como você está vendo o mercado, principalmente nos setores que a gente elencou aqui. Júlia. Obrigada, obrigada, Tatiane. Eu vou compartilhar a minha tela para eu compartilhar com vocês a apresentação. Bom, obrigada a todos os presentes, né? Só no continuidade, então, um pouco do que a Tatiana estava falando, né? Para contextualizar a discussão, para aqueles que não estão ainda familiarizados com o tema, né? Com o termo, o título verde, ele faz referência a qualquer título de dívida emitido no mercado financeiro, emitido por empresas, entidades financeiras, não financeiras ou entidades públicas, onde os recursos são 100% utilizados para financiar os ativos e projetos verdes. Então, os produtos verdes, eles apresentam uma oportunidade para investimentos e infraestrutura. E a gente nunca teve tanto capital disponível buscando por ativos resilientes, resilientes e também que mitiguem os efeitos das mudanças climáticas, né? Como a gente tem atualmente. É necessário também que o país tenha um pipeline robusto de projetos de infraestrutura qualificáveis como o verde, a fim de atrair esse capital disponível. A não incorporação dos impactos, dos impactos das mudanças climáticas no planejamento da infraestrutura, ela apresenta risco econômico, né? A nível local e nacional e que podem resultar em perdas significativas se não for considerada. Deixa eu seguir aqui com a apresentação. Eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre o mercado brasileiro. Hoje a gente tem 5,9 bilhões de dólares em emissão acumulada. É um dos maiores mercados da América Latina, são emissões de títulos verdes. E foi recentemente passado pelo Chile, que teve uma série de emissões soberanas entre 2019 e agora 2020. Acho que o que eu quero destacar nesse gráfico esquerdo, né? Esse gráfico em forma de pizza, ele representa a distribuição dos usos de recursos, né? De todas essas emissões da América Latina. E se a gente olhar para a porcentagem de recursos que foram para os setores de resíduos, recursos hídricos e transporte, elas representam muito pouco perto das emissões, de todas as emissões que já foram feitas, né? E o que a gente pode concluir a partir disso é que é uma oportunidade enorme que ainda não foi explorada nesses setores. E, inclusive, são setores que vem tendo uma busca cada vez maior por parte dos investidores, né? Então, por exemplo, o nosso vizinho, o Chile, ele fez essa série de emissões soberanas verdes, né? E o uso de recursos foi basicamente para setores de transporte, água e energia renovável. E todas as emissões teve um excesso de demanda. Então, as duas primeiras, por exemplo, teve um excesso de mais de 10 vezes. Bom, como eu disse anteriormente, a gente nunca teve tanto capital sendo direcionado para investimentos verdes. Então, a gente precisa justamente atrair esse capital para auxiliar o financiamento do déficit de infraestrutura do país. A gente pode utilizar também esse mercado financeiro verde para amadurecer o nosso próprio mercado de capital. Então, o país tem por volta de 1,3 trilhão de dólares em potencial para investimento verde dentro de setores, né? De subsetores da infraestrutura. E nesse projeto, especificamente, que a gente está apresentando, a gente focou em quatro setores. Então, transporte de baixo carbono, infraestrutura hídrica, resíduos sólidos e energia renovável. Porque a gente identificou uma carteira de projetos que gera um alto impacto para a infraestrutura urbana no país e também pelo potencial desses setores em atrair investimentos verdes. Então, após uma análise extensa dos dados públicos, das carteiras de projetos de entes, tanto subnacionais quanto a nível nacional, a gente identificou que hoje há no pipeline de projetos do país uma amostra significativa de projetos que poderiam ser financiados através de instrumentos verdes. Então, a gente sabe que também tem uma dificuldade para entes subnacionais captarem dívidas no mercado de capitais. Então, por isso a gente entende que é uma oportunidade para a gente explorar alternativas para acessar esse universo de capital mobilizado para investimento verde resiliente. Então, a gente tem, por exemplo, as empresas privadas, que através de uma estrutura de PPP e concessão, pode acessar o mercado por meio de uma dívida verde. Então, tem o banco de fomento, seja local ou multilateral, eles estão bem posicionados para liderar o setor de finanças verdes e proporcionarem esse elo entre a sustentabilidade e o desenvolvimento, podendo também captar esses recursos verdes. Então, por exemplo, no caso dos bancos, um processo de seleção da carteira de financiamento, da sua carteira de financiamento, o que a gente chama de Green Tagging. Ele pode, então, identificar o que na carteira é verde resiliente e fazer uma agregação desses projetos, então, desenvolver linhas de crédito específicas ou até mesmo podendo captar no mercado externo, expandindo a sua capacidade de financiamento. Tem também a possibilidade de bancos de desenvolvimento fornecerem estruturas de mitigação de risco, através de mecanismos combinados de financiamento e também de aprimoramento de crédito. E, acho que, por fim, eu acho que a gente pode elencar algumas medidas que apoiam o desenvolvimento da infraestrutura resiliente no país. Então, como a Tatiane disse, o Ricardo vai falar um pouco mais à frente sobre ajustes regulatórios necessários, propostos, e também eu queria destacar algumas medidas de política pública que podem potencializar o pipeline verde do país. que uma seria a incorporação da exposição ao risco climático em novos planos de infraestrutura e também a consideração de critérios climáticos na modelagem de projetos. Inclusive, essa última pode ser uma forma de atuação das entidades de fomento, que podem atuar na provisão de assistência técnica, por exemplo. E, acho que, por fim, uma outra medida que eu queria destacar seria a nível federal, que seria a adoção de metodologias e ferramentas de priorização de projetos verdes que podem facilitar o processo de arrecadação para os projetos de infraestrutura. Então, como exemplo disso, a gente tem o decreto que propõe o Fast Track para Demêntures Verdes. Ele foi recentemente assinado e eu acredito que o Fábio vai elaborar um pouco mais, o Fábio do Ministério da Economia vai elaborar um pouco mais adiante sobre isso. Então, agora, eu queria passar a palavra para o Ricardo, para ele falar um pouco sobre as alternativas jurídicas. Obrigada. Olá, bom dia a todos. Muito obrigado de novo ao pessoal da CBI por esse convite. Enfim, acho que esse trabalho que vocês estão vendo na tela foi um pouquinho de um estudo que nós fizemos junto a clientes nossos e junto também a algumas conversas que nós tivemos no âmbito do PPI, do Ministério da Economia, para a gente traçar um pouco quais seriam algumas iniciativas que poderiam viabilizar o maior incremento de financiamentos a projetos de infraestrutura, principalmente projetos verdes. Então, aqui a gente listou alguns itens e como foi mencionado anteriormente, muito do que já está aqui já foi endereçado em algumas regras ou hoje está em objeto de projeto de lei. Então, vamos ver o que está em projeto de lei, se brevemente vai sair. Estamos aí na expectativa. Mas, em primeiro lugar, no item 1, realmente o que nós vemos muitas vezes é uma vontade de algumas companhias acessarem mercado de capitais para obter funding para os seus projetos de longo prazo, mas não há o interesse de emitir ações, de ter minoritário no projeto. Há o interesse especificamente de emitir títulos de dívida. E o que acontece é que, para que seja observado o maior público investidor nesses projetos, realmente fica aí a necessidade de você abrir capital. Não como companhia, não para fins de ações, mas para fins de dívida. Então, a gente vê aí uma oportunidade para isso acontecer, maior celeridade. A gente vê também uma necessidade de fomento, cada vez maior, a interlocução entre a iniciativa privada e órgãos do setor público. A gente vê também uma oportunidade para melhorar a parte de auditoria dos bancos, com relação a desembolsos. Também, a parte de investidor estrangeiro, a gente procura aí cada vez mais buscar mecanismos para atrair investidores estrangeiros para projetos, principalmente para projetos em que você consiga dar para o investidor estrangeiro benefícios fiscais, para ele investir ou para ele eventualmente financiar da mesma forma que nós temos para projetos de infraestrutura local, para investidores locais, através das debênturas de infraestrutura. Um dos mecanismos que nós poderíamos ver aí nascer é eventualmente criar algum tipo de benefício para aqueles bonds que são emitidos no mercado externo e adquiridos por investidores estrangeiros. Além disso, a gente vê também uma necessidade principalmente para organismos, para entidades subnacionais, para projetos de saneamento, por exemplo, de a gente pensar junto com o governo de um pacote de garantias. Normalmente, pacotes de garantias de projeto, a gente tem ações da companhia que emite, a gente tem recebíveis do poder concedente, que normalmente são municípios, nós temos equipamentos, quando for o caso, mas principalmente nessa questão dos recebíveis, como a gente está falando de município e tem toda uma questão política, etc., a gente vê aí uma necessidade de a gente pensar em algo adicional. A gente já discutiu isso com o BID em algumas outras oportunidades, de vir alguma coisa como uma garantia do BID, ou eventualmente a possibilidade de um auxílio na contratação de um seguro de crédito, etc. Mas a gente tem que lembrar também que já existem alguns mecanismos previstos na legislação para alguns outros setores. Então, a gente atuou recentemente, nos últimos três anos, em alguns mecanismos que foram criados para fomento à exportação. via lá a BGF e a SAIN, que são entidades ali de... e a SAIN, que é uma entidade ali ligada ao Ministério da Economia, e realmente são mecanismos nos quais o próprio governo, para fomentar, dentro de certos limites, durante certo tempo delimitado, ele otorga uma garantia, no caso específico de exportações, para fomentar efetivamente esse tipo de operação. Então, principalmente quando a gente olha para projetos subnacionais, a gente entende que seria uma boa oportunidade de pensar em algo similar. Muito embora a gente tenha notado recentemente as empresas de saneamento terem acessado de forma com bastante sucesso o mercado de capitais, através de ofertas, principalmente ofertas restritas, ofertas 476, mas isso não foi óbvio para o acesso ao mercado de capitais. Porém, se por acaso as companhias quiserem, esse tipo de companhia quiser acessar um público investidor maior, ou eventualmente até mesmo acessar mercado externo, talvez a gente devesse ver algum tipo de fortalecimento desse pacote de garantias. Outro ponto que está ligado um pouco a essa questão de você, como que eu atraio investidores, ou financiadores estrangeiros para projetos de infraestrutura local, é essa questão do hedge cambial. Realmente, há um grande esforço e a gente já viu, já identificou em alguns projetos de lei essa flexibilização da companhia poder emitir não só uma debênture de infraestrutura, mas emitir um bonde no mercado externo e o investidor, o financiador que comprar esse bonde teria também, não pagaria, por exemplo, teria uma redução do imposto de renda, isso já está até um texto no dos projetos de lei. Mas isso não mitiga, não elimina o problema, acho que ele facilita o problema do financiador, na questão da atração, da promoção de uma demanda no mercado externo para projetos locais, mas ele não mitiga a questão do hedge cambial para a emissora. Então, como é que a emissora lida com uma, que a gente viu agora recentemente, eventualmente com períodos, com picos de desvalorização da moeda local, quando ela contrata uma dívida de longo prazo em uma moeda estrangeira. Alguns, a gente já nota aqui no estado de São Paulo, teve recentemente uma concessão rodoviária em que foi colocado lá um mecanismo de hedge cambial, através de uma fórmula, etc. Então, a gente já vê algumas iniciativas sendo criadas, mas esse realmente é uma questão que sempre aparece. Outro ponto é, lembra que a gente tem um mecanismo que está tendo muito sucesso no financiamento de projetos de infraestrutura, que é a Lei 2431, que é uma lei de 2011, que foi a lei que criou efetivamente as debêntures de infraestrutura e estabeleceu para a companhia que emite alguns requisitos. Nesses últimos nove anos de lei, a gente viu que além de um volume cada vez maior desse tipo de operação, a gente vê também uma oportunidade para algumas atualizações na norma, na lei. Algumas delas já estão contempladas nesses projetos de lei que eu mencionei anteriormente, e tem basicamente dois projetos de lei que mais nos chamaram atenção, porque tem um monte, se a gente for olhar, tem uma meia dúzia lá que endereça algum ponto da lei de debêntures de infraestruturas, mas dois, que é o projeto de lei 7063 e o projeto de lei 2646. Eles estão lá no site do Planalto, é fácil de localizar, e dentre as alterações, o que mais nos chama atenção? Primeiro, a possibilidade de um outro indexador para esse tipo de papel. Então, hoje a gente tem praticamente todas sendo emitidas indexadas à inflação, à IPCA, por causa de uma restrição nessa norma, e agora a gente está vendo uma possibilidade de flexibilizar nesses projetos de lei, seja até para indexar a moeda estrangeira, uma debênture de infraestrutura, ou mesmo indexar o CDI, que é a taxa base local aqui do mercado de capitais. Além disso, padronização de portarias ministeriais, que é um pleito antigo, alguns setores já são prioritários por natureza, então eu tenho que ainda passar por uma questão burocrática no ministério, às vezes só atrasa a meia captação. Nesse ponto a gente viu até recentemente, na semana passada, que nem a Júlia mencionou, o novo decreto 10.387, que basicamente foi nessa linha, onde ele já pré-estabelece como prioritário para fins de uma emissão de debêntures de infraestrutura, além daqueles projetos já enquadrados no TTI, projetos que tenham cunho socioambiental. Então, projetos de mobilidade urbana, projetos de saneamento, projetos de energia renovável, todos já estariam, digamos assim, pré-carimbados para fins da emissão de uma debênture de infraestrutura, o que é uma iniciativa muito boa. Primeiro, porque dá um fast track para essas ofertas e segundo, porque facilita posteriormente a certificação desses títulos como títulos verdes. A gente já viu no ano passado, em algumas operações, as debêntures ganhando esse selo, selo verde, mas agora com esse decreto ficou mais fácil essa certificação. E, por fim, dentre essas medidas que a gente sempre está discutindo com o governo, alguns setores realmente carecem de marco regulatório e alguns cenários também carecem de ajustes na norma. Além dessas atualizações da lei de debênture de infraestrutura, se a gente olha, por exemplo, para a área de saneamento, realmente a gente está lá há meses discutindo o marco regulatório para saneamento e está na hora de realmente sair esse marco regulatório. Está na hora de deixar o jogo um pouco mais claro para o investidor. Que nem a gente viu em outros setores isso acontecendo e dando super certo. Além disso, também está na hora de a gente ver voltar à pauta algumas regras como fast track para projetos de infraestrutura na questão de licenciamento ambiental, que é algo também sempre atrás ali, fica sempre esse mecanismo de bridge com debênture de longo prazo e geralmente para alguns projetos o grande ponto é esse, demora essa questão do licenciamento ambiental. E outras questões mais ligadas à licitação ou a concessões, principalmente no tocante a relicitações. Se eu tenho um projeto eu quero adquirir um projeto eu sou um investidor estrangeiro eu quero financiar um projeto que foi adquirido por um outro grupo local etc. Como é que eu me blindo do passado às vezes ruim daquele sponsor de um determinado projeto? Enfim, isso é uma série de regras que a gente sempre está discutindo com o governo mas aqui a gente tentou fazer um apanhado dos itens que a gente entende que se forem minimamente observados com certeza vão trazer mais investimentos e financiamentos para a infraestrutura. Muito obrigada Ricardo e excelente ver que algumas coisas já estão atualizadas. Bom, eu vou passar rapidamente e com esse excelente gancho para o Fábio Ono do Ministério da Economia o Fábio ele é subsecretário de planejamento da infraestrutura subnacional no Ministério da Economia e a gente tem trabalhado com a SDI desde o início nesse projeto como eu falei tem sido uma ótima experiência. Fábio eu queria já que você eu queria já coletar suas reações em cima dessas recomendações como o Ricardo falou a gente já teve um avanço em cima de algumas coisas que foram colocadas e principalmente como você enxerga o papel do governo federal a fim de ajudar os estados e municípios a acessarem essas novas fontes de investimento dado que a gente tem uma limitação das receitas públicas e aí eu já vou até emendar com uma pergunta que chegou aqui que é com relação a como você vê o papel no caso do BNDES e aí se deveria haver essa distinção no caso do financiamento público e aí o papel do financiamento público só um recado muito rápido logístico para quem não não pegou bem no início quem quiser mandar pergunta só abrir o box do chat eu vi que teve algumas pessoas levantando a mão mas é só abrir o box do chat e mandar a pergunta aqui para a gente Fábio por favor perfeito obrigado Tatiane e os demais participantes uma honra aqui estar participando dessa live aqui do CBI acho que vale dar um contexto geral dessa visão aqui da SDI eu acho primeiro até mencionando onde nós estamos nessa estrutura do Ministério da Economia nós estamos vinculados a uma Secretaria Especial Secretaria Especial de Produtividade Emprego e Competividade eu gosto de ressaltar isso porque o principal motivador de todo esse nosso trabalho é de fato de promover a melhor produtividade e competitividade claramente também com todo o tema de sustentabilidade que é uma condição básica fundamental e aí a gente traga alguns números de um levantamento recente que a CPEC fez o tema de infraestrutura para o custo Brasil foi um grande levantamento do custo Brasil anual e o tema de infraestrutura é o segundo aspecto mais relevante atrás da parte tributária na estimativa que em relação aos países da OCDE isso representa cerca de 190 a 230 bilhões de reais por ano desperdiçado ou potencialmente no custo de oportunidade com o nosso problema do gap de infraestrutura então é inegável que nós precisamos ter uma infraestrutura de melhor qualidade no país e nós estamos muito atrás tanto em termos de estoque de infraestrutura per capita como também de taxa de investimento como percentual do PIB e nós temos que reconhecer por outro lado nos últimos anos as severas restrições fiscais pelas quais passam todo o sistema todos os governos no nível federal estadual e municipal como foi a sua questão do olhar local chama atenção ainda que mesmo no histórico recente aí são dados do levantamento do FMI o governo federal os governos tiveram uma representação representatividade muito grande do investimento em infraestrutura e muitas vezes houve um desperdício com obras paralisadas essa estimativa do FMI é de que para cada um real investido pelo governo brasileiro cerca de 39 centavos são desperdiçados ao longo do processo então realmente é preciso haver uma mudança significativa do modelo de investimento em infraestrutura no país o que passa necessariamente por criar as condições para o investimento privado ok aí também fazendo um gancho com as práticas internacionais de novo aí um levantamento do grupo do G20 do GI Hub eles apontam cinco principais elementos para o investimento em infraestrutura primeiro ter um ambiente institucional estável então toda uma pauta de estabilidade macroeconômica estabilidade fiscal um ambiente regulatório mais favorável o Fusso mencionou várias PLs aqui um dos mais significativos aqui recentes é a questão do marco do saneamento super importante que espera que agora nos próximos dias seja de finalmente votado questão de recursos para projetos então os projetos não nascem do nada o investimento precisa ter projetos um dos principais gaps é realmente ter melhores projetos no país e aí é toda uma uma ação que a gente vem tratando com o projeto chamado da fábrica de projetos eu já faço o gancho inclusive ao BNDES que tem se reestruturado sobretudo a partir da gestão do presidente Montesano com um grande ênfase em projetos até adotou essa lógica da fábrica de projetos dentro da estrutura do BNDES e favorecendo dentro de uma nova lógica o efeito talvez o inverso do que foi nos últimos anos o efeito de crowding então trabalhar com as questões de talvez mecanismos mais sindicalizados e o que houve nos últimos anos nossa interpretação acabou com essa visão entre o público e o privado que o próprio banco atuou criando um efeito crowd out no mercado o terceiro aspecto é o aspecto de planejamento de longo prazo e priorização então aqui a nossa secretaria está com um projeto em curso para auxiliar os estados e municípios no planejamento de longo prazo um guia de planejamento e aí trazendo realmente as melhores práticas de um olhar de longo prazo que é fundamental como a gente já vem até conversando com a própria equipe do CBI a importância dessa visão de longo prazo para a infraestrutura o Banco Mundial ele estima que cerca de existia uma perda com a falta de priorização de projetos decorrente muitas vezes de uma carteira que não seja uma carteira ótima de cerca de 64% de recursos também desperdiçados ao longo do caminho por questões de obras paralisadas e problemas técnicos muitas vezes de projetos que talvez não deveriam nem mesmo ter ocorrido então o quarto aspecto o quarto deles que é um de novo nesse apontamento de iHub do G20 o aspecto de viabilidade estudos de viabilidade de projetos então eu preciso ter modelos que assegurem a melhor qualidade dos projetos inclusive que tragam cada vez mais o aspecto do socioambiental de ESGs para dentro dessa reflexão eu ressalto nas últimas semanas inclusive está em curso nesse momento aqui um curso do pessoal do Reino Unido da Infrastructure Project Authority do IPA com um grupo enorme aqui de técnicos trazendo esse modelo britânico que eles estão disseminando para várias partes do mundo o modelo de 5Ks 5Ks Model que traz essa ênfase na qualidade dos projetos com portões de autorização e com isso a gente vislumbra melhorar a qualidade dos projetos de infraestrutura no país o último elemento é o de comunicação com os stakeholders e parte desses diálogos ainda tem esse viés em termos federais trazendo os principais números do PPI hoje o PPI tem 306 projetos qualificados o que equivale a cerca de 703 bilhões de reais nessa carteira com uma outorga estimada em 137 bilhões pode parecer bastante mas ainda assim dentro da necessidade do gap que existe no país ainda é pouco eu mencionei a importância inclusive de ter melhores projetos a fábrica de projetos a nossa estimativa aqui na SDI é que existe um gap estimado até 2040 para o Brasil em termos de investimento de 8,7 trilhões de reais para a infraestrutura e no nosso levantamento a gente tem basicamente 40% dentro dessa possível carteira isso significa que temos um gap de mais de 5 trilhões de reais de investimentos adicionais necessários o que deve contar fortemente com a importância do capital internacional da poupança externa então como criar e o Russo comentou isso criar as condições para a atração inclusive do investidor estrangeiro para o país e aí nesse sentido eu acho que a gente larga ou tem uma situação diferenciada em relação a outros países porque enquanto os outros países devem mirar numa possível demanda futura com infraestrutura no nosso cenário nós temos uma forte demanda reprimida uma necessidade urgente enorme de investimento de infraestrutura temos também por um lado um potencial imediato aqui com a carteira de privatizações que podem garantir um caixa imediato para o governo inclusive para realizar projetos e para avançar na pauta de PPPs e de concessões então diria ressalto eu acho que dentro do cenário pós-covid eu acho que o Brasil tem a chance de largar na frente com essa pauta de privatizações e um programa de concessão dado realmente esse enorme volume de demanda reprimida na carteira de infraestrutura e aí eu acho que já para finalizar a gente comenta depois uma parte mais de perguntas eu acho que justamente também a gente vem por isso trabalhando fortemente com a equipe do BID do Infra Invest esse projeto de olhar para a pauta de investimentos sustentáveis verdes que é um grande cada vez um cenário cada vez mais importante para atrair capital investidor internacional e pela finalidade em si mesmo de ser realmente contribuir para a sustentabilidade socioambiental que é um valor em si mesmo então é por isso que a gente vem discutindo realmente com toda essa equipe agradeço a nossa parceria com a equipe do CBI do BID do Banco Interamericano de Desenvolvimento e do Pinheiro Neto trazendo essas referências eu depois posso até voltar alguns pontos do Russo também mas deixar espaço para a gente abrir esse diálogo e acho que na sequência acredito que o pessoal do BID é a Bárbara obrigado Tati Obrigada Fábio bom fazendo esse gancho eu já passo logo a palavra para a Bárbara Bárbara a gente tem todo esse cenário que já vinha que antecede obviamente o atual cenário de pandemia mais um cenário de repensar o uso das receitas públicas de olhar como encaixar essas diferentes estruturas e a gente tem como já foi colocado o maior capital disponível no momento que está buscando ativamente esse tipo de ativo então a gente nunca teve tanto fluxo de capital buscando títulos rotulados títulos verdes projetos mais resilientes e projetos de baixo carbono então um mercado que realmente tem sido puxado aí pelos investidores e que a gente ainda tem uma escassez de oferta como que você vê o papel do BID como um banco multilateral como um banco de desenvolvimento e aí se você puder falar tanto do papel do BID no contexto do que vem sendo feito para a infraestrutura sustentável no Brasil especificamente mas também do ponto de vista de estruturas como que pode-se dar o papel de um banco multilateral nesse caminho para justamente reproduzir as palavras do Fábio de Crowdin e de trazer mais esse capital privado Fábio eu posso antes fazer eu esqueci de fazer um comentário bastante relevante faz esse gancho que é justamente um projeto que nós temos atuado fortemente com o BID na questão da visibilidade das oportunidades eu acho que a Bárbara deve comentar sobre isso é algo que a gente está em curso a gente espera em um curto espaço de tempo está lançando um observatório da infraestrutura justamente para dar visibilidade para os projetos e trazer toda essa visão desse plano de longo prazo num repositório único para que você possa trazer essa visão de quais são as oportunidades para o Brasil como trazer esse ferramental de análise de custo-benefício de priorização e dar clareza para essa pauta de priorização e certamente entra o tema desse investimento sustentável acredito que a Bárbara possa explorar um pouco o comentário dela a partir dessa parceria muito importante que nós temos tido com o Banco Interamericano de Desenvolvimento Perfeito Obrigada Fábio Obrigada Fábio Obrigada Tatiane Obrigada a todos É um privilégio estar aqui hoje conversando com os nossos parceiros dessa iniciativa que foi acho que uma parceria muito exitosa não só nos resultados que a gente alcançou concretos mas também em juntar tantos atores diferentes governo federal think tanks como a CBI a firma de advocacia bancos multilaterais como o BID num esforço único juntando um olhar único então respondendo a sua pergunta primeiro bom o papel de um banco multilateral como o BID é de criar o ambiente e criar os incentivos para estruturação desses tipos de instrumentos financeiros nós estamos trabalhando com o Ministério da Economia como o Fábio comentou nesse observatório que vai introduzir parâmetros de sustentabilidade de acordo com o marco de infraestrutura sustentável do BID no pipeline na carteira de projetos do governo introduzir a taxonomia de títulos verdes para já criar um pipeline de projetos elegíveis para títulos verdes ou títulos sustentáveis de objetivos de desenvolvimento sustentável e existem diferentes formas que a gente possa nesse cenário de restrição fiscal como vocês falaram especialmente a nível subnacional criar diferentes soluções estruturas e mecanismos e soluções financeiras para que a infraestrutura sustentável que tem que ser construída ou mantida nessas entes subnacionais possa realmente acontecer então o nosso papel é apoiar a criação o desenvolvimento com nossa expertise com os nossos recursos por exemplo mecanismos de garantia mecanismos de 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 risk de redução de riscos diferentes mecanismos de financiamento híbrido que possam juntar recursos de empréstimo com recursos concessionais da cooperação internacional mas que sejam condições muito mais atrativas tudo isso para atrair o setor privado para justamente preencher esse gap que já foi comentado pelo Fábio pela Júlia que existe no Brasil para infraestrutura sustentável e a ideia é que quando olharmos para esses diferentes mecanismos e criarmos o ambiente regulatório ou que seja para essas condições para que essas estruturas possam existir que elas sejam que essa infraestrutura que tem que ser construída hoje seja construída de forma resiliente porque as decisões que nós estamos fazendo hoje sobre a nossa infraestrutura vai definir a trajetória que nós vamos percorrer nos próximos anos definindo se vamos alcançar ou não a meta de ficar abaixo de 2 graus Celsius até o ano de 2050 nós estamos trabalhando com colegas aqui do BID da área de mercado de capital com a Maria Neto e colegas num laboratório de inovação financeira que inclusive apoiou essa resolução para flexibilização dos debêntures de infraestrutura verde o BID também trabalhou criou linhas de infraestrutura linhas de crédito para energia renovável junto ao BNDES com condições mais atrativas para justamente direcionar recursos incentivar recursos do setor privado para esses tipos de investimento essa linha de crédito foi de mais de 2 bilhões de dólares e nós temos outros diferentes exemplos nós estamos trabalhando com os nossos colegas estão trabalhando com o Banco do Brasil o Banco do Brasil ficou em nono lugar entre os 100 bancos mais sustentáveis do mundo graças em parte a um esforço do BID de mudar também toda a estratégia do banco e isso está atraindo todos os tipos de investidores que nós poderíamos tentar atrair para um banco como o Banco do Brasil que vai investir na infraestrutura mais necessária em termos de resiliência sustentabilidade que é a infraestrutura hídrica de saneamento de mobilidade urbana então um pouco esse é o nosso papel de promover esses links e a partir desse projeto do Infra Invest que nós construímos trazer esses diferentes públicos para poder discutir essas diferentes soluções e como realmente estruturar esses projetos que tenham esse conjunto de mecanismos de garantias com outros mecanismos como créditos como CRI créditos de recebíveis FIDIC trazendo recursos da cooperação internacional também para conseguir fazer esses créditos concessionais ficarem ainda mais atrativos e mostrar que a infraestrutura sustentável é o único caminho que nós temos e é uma oportunidade e não um custo para a economia brasileira Perfeito Bárbara muito obrigada eu acho que agora a gente passa para o justamente o elo final de todo esse ciclo então passando governo ajustes regulatórios e agora para o David que eu acho que com o aspecto do investidor privado que muitas vezes a gente acaba tratando como esse ente misterioso para falar o que está sendo buscado mas bom David ele é CEO da Siemens Participações que é o braço de investimentos da Siemens e você tem experiência com todos os setores que a gente está olhando nesse pipeline muitas vezes como investidor diretamente então energia renovável infraestrutura hídrica mobilidade urbana e gestão de resíduos para geração de energia eu já vou emendar como a gente está com horário avançado eu já vou emendar em perguntas que a gente tem recebido a primeira é como que você qual o principal gargalo para o investidor nesses setores e para o investidor qual a importância de se construir uma infraestrutura de baixo carbono e qual a atratividade desses instrumentos que a gente tem falado de títulos verdes de projetos sustentáveis e mais resilientes e se você conseguir amarrar ao final também diante de todas as mudanças principalmente regulatórias que a gente tem visto e que foram apresentadas aqui tanto provocações para o futuro quanto mudanças que já estão em curso qual a sua reação do lado do investidor diante dessas mudanças Obrigado Tatiane bom dia a todos obrigado pelo convite primeiro uma pequena apresentação estou vendo aqui que sou o único gringo na plateia sou investidor estrangeiro mas então queria dizer o seguinte meu primeiro contato com o Brasil foi no 92 e eu desde então trabalho apresentando o Brasil e traduzindo o Brasil para investidores estrangeiros há 13 anos que moro no Brasil sou casado com brasileira meus filhos estudam em escolas brasileiras então meu compromisso com o país é grande o compromisso da Siemens ela abriu a lojinha a primeira lojinha de janeiro no século passado então a visão que eu tenho no particular é enfim uma coisa e espero poder trazer para vocês também o tipo de perguntas e o tipo de questionamentos que eu recebo quando eu levo o investimento para comitê a primeira questão é que a sustentabilidade é fundamental para a gente para a Siemens como empresa internamente a gente está já começando a precificar internamente o mercado de carbono mesmo que não exista a gente já começa uma avaliação interna e já começa a colocar um custo de oportunidade sobre os nossos projetos internos não estamos esperando que o Brasil comece seu mercado de carbono mesmo que o Ministério de Economia já falou em alguns momentos de dar início do ponto de vista de sustentabilidade a preocupação com ASG questões ambientais sociais e de governança cada vez está tendo mais espaço entre investidores institucionais acredito que não tem nenhum investidor que não analise essas questões talvez em diferentes medidas e um dos impactos que a gente está vendo hoje é que o custo de financiamento de empresas tipo as grandes empresas de óleo e gás tem ficado bastante mais caro por preocupação com as questões ambientais especificamente aqui no Brasil por exemplo eu tenho uma taxa diferenciada de investimento para projetos que a gente vê como menos sustentáveis e uma taxa bem mais interessante para projetos sustentáveis e não precisa ser um idealista o mero fato de investir em projetos de infraestrutura com algum tipo de garantia física que as mudanças climáticas que estão aqui e vão impactar ou que são ativos que tem uma duração de 15, 20, 30 anos é uma preocupação para nós e isso já está refletido na nossa análise e nossa precificação então isso como introdução sobre as questões de mudanças nas leis e na regulamentação para facilitar o acesso ao mercado de capitais são muito bem-vindas essas mudanças e são demoraram em chegar a gente ficou muito animado acho que todos os investidores ficaram muito animados com a primeira grande mudança que foi um reconhecimento de que o papel do BNDES em ser o grande financiador de infraestrutura iria mudar dando espaço para o mercado de capitais a gente quer que esse tipo de movimentação continue mas diria uma seguinte uma questão seguinte o investidor estrangeiro não é o investidor relevante do Brasil o relevante no Brasil é como você aproveita a massa de poupança brasileira que está principalmente em mãos dos grandes fundos de pensão ao serviço de financiar a dívida do Brasil então para mim o grande gargalo a ser resolvido é como que você reduz a necessidade de financiamento do governo brasileiro para que o mercado de capitais especialmente de renda fixa possa crescer de uma forma e ser sofisticado de uma forma que a gente possa usar o mercado de capitais como se faz em outros países então uma maturação do mercado de renda fixa eu acho que isso seria o grande acelerador botar as contas em ordem e se preocupar com as questões e o equilíbrio fiscal macroeconômico do governo tem mais algumas colocações Tatiana mas quanto tempo que eu tenho mais dois minutinhos e aí é só vou voltar com uma pergunta para o Ricardo Rosso ao final e a gente insere mas pode falar questões microeconômicas que seriam de grande ajuda para investidores faz um ano a gente fez um investimento numa empresa fundada por ex-executivos a Tesla fornecendo baterias e energia solar para medianas empresas geração distribuída a gente teve que imprimir 20 quilos de papel levar para quatro cidades em três continentes para catar assinaturas hoje graças a Deus o segundo investimento que a gente finalizou agora em março foi possível fazer via assinatura digital tem uma série de micro soluções que facilitaria muito nossa vida a questão de resiliência é uma questão que eu acho que está completamente ligada a nossa preocupação de investimento tanto resiliência social quanto resiliência do ponto de vista de poder fornecer um insumo básico que é energia no momento necessário no lugar onde tiver mais benefícios estou falando especificamente de geração distribuída que eu vejo como intimamente ligada com a questão de veículos elétricos ou seja mobilidade urbana não vejo como a gente vai falar de mobilidade urbana sem falar de infraestrutura de carregamento e para essa infraestrutura de carregamento vejo a possibilidade de você aproveitar resíduos sólidos urbanos pequenas centrais elétricas e solar dependendo da localização para fornecer essa energia renovável outra área onde a gente vê um grande potencial é no uso de resíduos de biomassa como a vinhaça no Brasil mas para isso precisaríamos de uma visão muito mais estável do ponto de vista regulatório para como que a energia descentralizada vai ser aproveitada e uma regulação que valore não só o elétron que é uma commodity mas o serviço prestado para o consumidor entre eles a resiliência que quero lembrar todo mundo a gente não faz pouco tempo passou por uma crise provocada pela logística do diesel parou o país uma coisa inconcebível e hoje essa resiliência no Brasil é a base de diesel tem 9 gigawatts de geração diesel em hospitais em shoppings em hotéis que é ligada só 3 horas durante o dia para evitar uma série de preços então paro por aí e continuamos depois excelente David muito obrigada acho que exatamente uma leitura perfeita do que a gente tem visto como reação de mercado desses títulos e você conseguiu traduzir perfeitamente acho que quais são as motivações e o que o investidor está buscando nesse sentido bom eu vou eu vou pedir aos meus colegas panelistas só mais alguns minutos eu acho que a conversa está muito boa e eu tenho uma pergunta que eu queria deixar em aberto para que todos tivessem uma última oportunidade de comentar então eu já vou deixar ela aqui em aberto para vocês irem pensando enquanto o Russo endereça só uma pergunta específica que chegou aqui a pergunta que eu queria que todos pudessem comentar muito rapidamente é o que que a gente vê pós-covid o que que vocês estão vendo aí seja Bárbara do ponto de vista do de bancos multilaterais e qual é o papel desses bancos na recuperação econômica e aí já deixando a provocação de algo que a gente está falando muito sobre green recovery sobre a gente fazer uma retomada verde Fábio papel do governo aí na mesma questão nessa retomada econômica David como investidor o que que você vê aí na retomada dos mercados o que que a gente né pode pode esperar e Russo se você já quiser emendar na sua na sua resposta também a gente recebeu uma pergunta aqui sobre qual a sobreposição do decreto que você mencionou mesmo Fábio também 10387 e o PL do deputado João Maia sobre alterações no marco das debêntures de infraestrutura Tá ótimo vamos lá acho que o primeiro ponto só queria fazer um comentário no que o David falou realmente David hoje acho que o grande ponto que a gente tem não só para assinatura de contratos grandes como para transporte de contratos em várias várias partes pelo mundo ou até mesmo para operações financeiras para operações de crédito para garantias essa questão da assinatura digital juridicamente é algo que você tem toda uma base legal já pronta e que funciona para dar suporte para transações com documentos assinados de forma digital e por incrível que pareça a jurisprudência está cada vez mais favorável geralmente os tribunais do Brasil vão contra todo mundo está indo aqui para cá mas a assinatura digital está indo muito bem então cada vez mais aceito e até para conforto de nós advogados quando somos chamados para emitir legal opinions as legal opinions estão cada vez mais clean para falar aqui o termo da palestra de hoje mas muito bom esse ponto na olha com relação a pergunta Tati eu não vejo sobreposição entre o projeto de lei 2646 do deputado Maia com o decreto 10387 o que eu vejo é uma complementação o decreto ele teve o intuito do que ele identificou ele cravou o que são projetos sustentáveis para fins da emissão de uma debênture de infraestrutura então ele listou lá projetos de energia renovável de mobilidade urbana e de saneamento básico está claro então isso está cravado e para esses projetos o decreto deu um fast track para a emissão de debênture de infraestrutura o que é muito bom já o projeto de lei ele trata de diversos assuntos por exemplo até do que eu estava falando antes ele traz possibilidade na verdade o que o projeto de lei faz ele cria uma nova categoria de debênture de infraestrutura essa que é a sacada do projeto de lei ele fala assim olha a lei 2431 criou a debênture de infraestrutura que tem alguns requisitos a taxa IPCA o prazo para você pagar a despesa do passado de dois anos e o benefício fiscal da debênture é para o investidor isso é a lei de 2431 o PL 2646 ele cria uma nova ele fala assim olha agora vai ter um outro tipo também de debênture de infraestrutura que não elimina o anterior continua que é uma debênture que vai poder ter taxa cambial é uma debênture que é enfim manter outros benefícios para ela mas principalmente o benefício fiscal não estará com o investidor o benefício fiscal estará com a companhia emissora através de redutores de imposto anual que essa empresa paga etc imposto pessoal jurídica e por que isso porque com isso eu consigo atender um outro ponto que o David colocou que eu consigo oferecer esse papel para fundos de pensão porque o fundo de pensão ele já tem o benefício fiscal inerente a sua atividade a sua natureza de fundo de pensão então quando ele compra uma debênture de infraestrutura da lei 12.431 que tem uma taxa muito baixa ele fala puxa mas aí não vale porque eu já tenho benefício fiscal então não adianta eu compraria uma debênture com uma taxa eventualmente um pouco que fizesse sentido e já que eu já tenho benefício fiscal não preciso dele então no projeto de lei o benefício fiscal então não fica com o investidor fica com a companhia emissora com isso eu consigo atrair o bolso de fundos de pensão que eu entendo também como o David que é onde a gente precisa realmente realmente focar e o interessante por que que o projeto de lei complementa o decreto porque pelo projeto de lei eu tenho assim a companhia que emite uma debênture de infraestrutura do projeto de lei ela tem um certo redutor vamos falar assim dos seus tributos porém se ela emitir uma debênture de infraestrutura dessa nova com o selo verde o redutor é ainda maior então eu tenho essa complementação eu tenho um decreto que vai certificar claramente o que é uma debênture de infraestrutura verde e eu tenho um projeto de lei que quando ele virar lei eu vou poder emitir essa nova debênture de infraestrutura já com o selo verde a companhia vai ter um benefício fiscal maior do que outras companhias teriam então é é isso então eu não vejo sobreposição eu vejo complementação a gente espera sim que o projeto de lei saia porque realmente a maioria a maior parte das demandas estão atendidas nesse projeto de lei e no pipeline a gente não sei do ponto de vista lá no escritório a gente vê assim mercado de renda fixa realmente nem se compara com o ano passado nos últimos anos porém empresas que tem projeto a gente fez recentemente uma oferta para uma empresa de saneamento recentemente fizemos a oferta da Rumo que é uma da complementação da ferrovia norte-sul tudo esse ano no meio da pandemia no começo do ano também algumas ofertas de empresas de energia alguns mandatos estão voltando estão aparecendo lá para nós mas sempre quando tem um projeto porque tem necessidade natural as empresas ganharam a licitação ganharam a concessão precisam do financiamento então enfim não é um ano que a gente queria que fosse mas tem alguma coisa otimista considerando obrigada Russo Bárbara eu vou passar você depois Fábio e David para a gente finalizar ok muito brevemente porque eu sei que o nosso tempo já esgotou infelizmente mas em relação a pergunta do cenário post covid pós covid bom o BID já tem a resolução de Bahamas que se comprometeu onde a gente se comprometeu em que 30% da nossa carteira de empréstimos e de cooperação técnica seriam direcionados para investimentos para investimentos e atividades de adaptação e mitigação e isso continua mas em termos de de ações imediatas o Brasil anunciou que vai dobrar o representante do Brasil do BID aqui no Brasil anunciou que vai dobrar o valor de recursos disponíveis para empréstimo de 1 bi para 2.2 bi de dólares o vice-presidente também Alexandre Rosa também anunciou para a América Latina inteira um acréscimo dobrado de empréstimos recentemente já pós covid nós emitimos um bondo de desenvolvimento sustentável no valor de 4 bi e esperamos que estamos num momento reavaliando toda a carteira do BID todos os empréstimos em ação em andamento que chegam ao valor de 10 de 10 bi em créditos para redirecionar para uma trajetória de descarbonização que nós estamos chamando então a meta continua sendo a resolução de Bahamas mas todos esses redirecionamentos de crédito e esse incremento que o Brasil vai receber para enfrentar a crise do covid vai ter esse redirecionamento de sustentabilidade e descarbonização da economia como a única solução excelente Bárbara obrigada Fábio retomada econômica virado ao mundo aqui obrigado acho que só o comentário do russo aqui acho que a palavra entre o decreto 10387 e o PL 2646 acho que a palavra é complementariedade nós temos atuado nesse debate nessa discussão realmente dessas condições para debêntures e tudo financiamento sustentável enfim o Ricardo Rousseau mencionou bastante sobre o contexto vou fazer só uma consideração aqui sobre a questão da assinatura digital acho que uma outra pauta muito importante do Ministério da Economia é a pauta da desburocratização é um trabalho forte vem da equipe sobretudo do secretário especial Paulo Webel eu ressalto aqui recentemente no final de abril foi no decreto 10332 foi divulgado então instituída aí a estratégia de governo digital eu só ressalto que um dos temas é justamente a questão da assinatura digital é um horizonte de metas aqui até 2022 do governo federal para essa questão de desburocratização e estratégia do governo digital e essa questão da assinatura digital certamente é um tema extremamente importante para essa pauta de desburocratização só um comentário sobre o ponto principal eu diria assim do cenário pós-covid na nossa debate aqui interno a gente teve aí inclusive as duas semanas um 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 comitê aqui realmente para rever os posicionamentos na estratégia de retomada é nossa visão de que a visão de futuro a estratégia ela não mudou né o que o que ela veio mais forte é o senso de urgência né o senso de urgência na questão de ter mais projetos de agilizar toda a pauta de melhoria do ambiente regulatório né o marco do saneamento o marco de telecomunicações do PL de da short lines a parte de enfim tem todo uma uma conjunto de 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 regulação né muito forte então se tornou realmente uma questão ainda mais urgente né eu diria também aí muito no no aspecto dessa oportunidade nós precisamos de fato estar incorporando cada vez de uma forma de fato com muita ênfase a pauta de sustentabilidade né temos tem conversado com o pessoal do BNDES né a nossa reflexão aqui é que a grande parte inclusive do 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 arcabouço existente no Brasil não é um arcabouço ruim pelo contrário o arcabouço está relativamente sólido né então a gente não tem uma dificuldade grande em adequação por exemplo aos padrões internacionais padrões do IFC por exemplo né mas ao mesmo tempo a gente precisa ter uma 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 percepção e um cuidado com a questão reputacional do país né seja realmente ter uma pauta né cuidado o Fernando tem uma pauta de de flexibilização de legislação né porque é isso que pode como até o David mencionou é algo que o investidor está buscando e está olhando muito atento então a gente precisa ter esse cuidado muito grande com essa com essa pauta com tratar de uma forma com bastante responsabilidade e ampliação né é algo que eu como mencionei o BNDES tem trazido acho que ele pode ser um grande alavancador né inclusive disseminação dessa pauta é algo que está sendo tratado dentro do sistema lá com o laboratório de finanças verdes né trazer junto o sistema de fomento para essa para essa pauta né e eu diria que a gente não tem que fazer só o dever de casa precisa fazer de uma forma correta e consistente não basta fazer só para atrair tem que fazer ser realmente firmes aqui né no propósito e eu muito dojo que numa reflexão de um filósofo assim o Dove Seidman tem um livro como então não basta somente fazer o o que é preciso também como fazer como fazer e fazer isso de uma forma de fato com muita atenção e responsabilidade para gerações futuras eu acho que esse é o senso nossa pauta de longo prazo a gente precisa estar atento às gerações futuras não somente a nossa obrigado excelente Fábio e ótima mensagem justamente de sinalização de longo prazo que é o que a gente está falando aqui David por favor suas reações pós-Covid e aí já agradeço a todos que ficaram até além do horário a gente ainda segue com quase todos os participantes David por favor sim algumas colocações pós-Covid obviamente nossa grande preocupação fica evidente e todos todos entendemos que é absolutamente necessário que o Brasil tenha uma série de despesas com a questão social provocada pela Covid num país de enormes desigualdades de acesso à educação saúde enfim no Brasil então isso é evidente não se discute a questão é e o que nos preocupa enormemente é se o governo vai assumir a liderança que precisa para passado este momento passar as reformas estruturais que o Brasil precisa para voltar para uma rota de crescimento e isso imagino que a gente vai ver e vai poder avaliar no final deste ano para mim isso seria a principal preocupação se o Brasil continua nesta rota de crescimento pífio de baixa produtividade ou se ele aproveita esta oportunidade para fazer uma mudança significativa tem uma série de outras questões que eu queria simplesmente colocar o pessoal falou de rede cambial eu acho muito interessante a possibilidade de ter a indexação de alguns contratos no Brasil a uma moeda forte seja sobre o marco jurídico qualquer por exemplo tem empresas que vendem commodities muitas empresas brasileiras vendem commodities sojas mineração e é relativamente fácil você emitir papel lá fora financiar essas exportações mas se você tenta fazer algum tipo de estruturação interna no Brasil usando poupança nacional é enormemente difícil e só quero lembrar o seguinte volto para o macro o rede cambial no Brasil é caro e sempre foi tão caro pela diferença de juros entre o Brasil e o mundo externo não por outra coisa e essa diferença de juros reflete o risco e o custo do Brasil reduzindo este você vai ver uma mudança no custo de você fazer redes cambiais micro reformas que seriam necessárias eu acho que dentro de São Paulo 40% dos registros de título de propriedade em cartório são georreferenciados isso em São Paulo imagina o que isso supõe para a indústria de solar descentralizado onde a base do teu contrato é você colocar em pé numa superfície arrendada ou comprada um equipamento quando isso chega do investidor a gente desce e olha o elo mais vulnerável então a reforma de cartórios a reforma se a digitalização pudesse ser estendida para esse mundo acho que faria uma enorme diferença finalmente eu acredito que o Brasil vai aproveitar esta oportunidade o congresso teve uma enorme renovação e teve uma experiência traumática de como uma situação de desequilíbrio fiscal ameaça o futuro do país acho que este congresso tem uma visão um pouco diferente que me leva a pensar que o futuro pós-covid pode ser melhor perfeito David muito obrigada bom agradeço a todos os panelistas mais uma vez por terem aceitado o nosso convite por compartilharem suas visões que eu acho que foram não só de altíssima qualidade técnica mas também extremamente complementares que eu acho que é exatamente isso que a gente estava buscando aqui com essa conversa mais uma vez agradeço aos participantes que ficaram conectados conosco até agora passando um pouco do horário apenas alguns avisos a gente transmitiu esse webinar ao vivo em alguns canais e a gravação vai ficar disponível no canal do YouTube da CBI ao final e a gente compartilha também a apresentação que foi algum dos pedidos que surgiram e apenas para fazer uma propaganda amanhã a gente vai estar com o ministro de infraestrutura ministro Tarcísio Freitas e com alguns investidores também especialistas discutindo a carteira de infraestrutura a nível nacional então hoje foi um excelente início a nossa série de infraestrutura olhando aí setores subnacionais e amanhã a gente vai olhar da perspectiva nacional e carteira de concessões muito obrigada a todos e até amanhã Obrigada pelo convite Tati Obrigado Muito bom Obrigado Bom dia a todos Bom dia Obrigada pessoal Bom dia Obrigado